Tá, então o que a gente vai ter nesse mapa? Então, composições nível 20 funcionam bacana, gente que empurra split push, tipo derraca, também funcionam bacana nesse mapa, tá? Dá coisas desse gênero, ou você pega uma coisa, o que nem sempre dá certo, tá? Normalmente dá rápido. Muita gente faz errado, fala assim, ah, vou dominar o começo do jogo pra começar na frente, depois você perde, não adianta ir em nada. Então tem que tomar cuidado com isso. Se você ganhar no começo, você tem que manter a liderança, o que nesse mapa é um pouco difícil. Lembrando que a lane do bot é a mais importante. A lane do bot... William, claro que pode. É, faltando gente, William, você é o primeiro que vai entrar. A lane do bot é a mais importante, porque tem dois mercenários no bot, tanto o seu quanto o de adversário. Então, controlar o bot é muito importante. O top, ele é lixo. Lembrando que o boss é semi-lixo. Você não quer fazer, você quer empurrar as lanes. Você quer mapa, visão, isso que você quer. E a gente já tem um global ali. Tiraram o global, pegaram o global. Até aí tudo bem, tranquilaço. A questão é, eles vão saber usar esse global? Veremos nas cenas do próximo capítulo. Se o seu time pegou um global, você quer responder com alguma coisa, tipo, ou um outro global. Ou você quer empurrar hardcore uma lane. Então você tem que ter pelo menos um dos dois personagens. Agora, de preferência, tem que ter wave clear. Porque senão o seu adversário vai banir uma outra pessoa com wave clear, você vai ficar naquela merda, tipo... E aí, eu faço o que agora? Então a gente vai ver. Um dos dois agora tem que ter um wave clear bacana, tá? Tem que ter uma coisa bacana. Ou... Uma coisa estranha, tipo stitches. Para falar assim, a gente quer fazer isso, ok? Essa é a nossa estratégia, vai ganhar comendo vocês. E aí, tudo bem. Vamos ver o que eles vão pegar. Eles tiraram o Garrosh, digamos, um pique meio padrão. Eles não sabem quem vai pegar primeiro. Está todo mundo meio confuso. E pegaram o Lúcio e o Genji, ok. Então, lembrando, não pegou wave clear, mas pegou mobilidade. Então, eles têm um global, só que o Genji pode causar com este global. É uma opção. Então a gente vai ter que ver isso aí acontecer, tá? O Genji vai ter que... Vai ter que começar a causar ali no top um pouquinho. Seja onde for o Brightwing ficar. De preferência no top. Porque os primeiros templos são dois no top e um no bot. Então, de preferência o Brightwing começar um no mid ou no top. Isso é meio que padrão. Se ele começar no top, ele pega o... Se ele começar no bot, ele pega sozinho do bot e depois sobe. Meio perigoso, tá? Porque o do bot é onde as pessoas tretam. Mas vai saber. O que que eles vão responder agora? Já pegaram um healer. Eles podem pegar dois healers, que é uma opção. Nesse mapa um... Um pouco estranho, mas funciona. O Brightwing caltera a Gage. Não é assim tão fácil de fazer. O Brightwing não é assim, gente. Não funciona 100%. Porque lembrando, se o Brightwing tiver que dar polimorfo em outra pessoa... O Gage não vai ter tanto problema. Então, toma cuidado pra não falar que uma coisa é counter só por ser... Se o Brightwing estiver no top, sozinho... O Gage, digamos que eles peguem uma outra pessoa. Seja com... Digamos, o Abator. Se eu aparecer um Abator, simplesmente... O Brightwing, no meio do teamfight... Ele é ótimo contra o Gage. Legal. Mas, no meio do jogo, o Gage pode ficar constantemente enchendo o saco do Brightwing... E, se quiçar, matar o menino. O que é bem... O que é um problema. Tá? Por isso que você vê, muitas vezes, o Gage aparecendo contra um outro global. Tentem não ser tão 8 ou 80. Não é, Brightwing? Pegou o Brightwing... Ah, o Gage já fodeu. Não morreu. Não é bem assim que funciona. Tá? A gente vai ver mais um CC com o ETC. Então, eles têm uma boa resposta para o Gage no teamfight. Mas, somando os três personagens ali... Eles não têm nenhuma facilidade... Para pegar Mercenário. Eles não têm Wave Clear. E o time da esquerda também não tem nenhuma das duas coisas. Nem Mercenário, nem Wave Clear. O que é um problema. Para os dois times. Os dois times não pensaram muito bem no... No fator Mercenário. Tiraram a caixa. Um pouco estranho. Acho que eles viram, talvez, o outro jogo. Ou porque tinha dois healers com a caixa. Ok. Não é tanto um problema. O Gage não tem tanto dano de ataque físico. No caso desses, a Vala teria sido um pouco melhor. Porque ela tem mais um stun. A Sony contra... É, então. A gente vê o Leoric. Ok. Note que... O Leoric... É bem bacana contra o Brightwing. Especialmente no começo do jogo. Então, se o Leoric ficar na mesma lane que o Brightwing, aí sim com o Gage fodeu. O Leoric foi uma ótima... Não é uma ótima opção. Mas é uma opção ok. Mas ele tem que dar o Double Soap. Tá? É... Ele tem que dar o Double Soap. E aí vem o problema a próxima. Eles ainda não têm... Ninguém para pegar Mercenário. Tipo, fácil. Eles fazem Mercenário, tipo... Vai o quê? Três negros para pegar Mercenário. O que... De novo. Ih! Ok. Ok. Digamos um... Digamos o tanque mais... Padrão. Tem Wave Clear, tem Silence, tem Stun. Ok. A Joana tem que ficar ligada... Para se tiver que interromper o Lili no Ultimate ou não. Se for o caso, mas... Vai saber se ela vai pegar o Ultimate Hill. Mas resolveu um pouco o Wave Clear. Resolveu um pouquinho. Ainda não resolve o problema no Mercenário. E nesse mapa, o Mercenário é muito importante. É muito importante. O que a gente vai ver do time da direita? Eles precisam agora mostrar o que eles... Eles querem bater como. Já mostraram que eles querem... Tem Double Healer. Tem um tanque. Agora a questão... O que eles querem? Mais um tanque para fazer esse tipo Super Ultra System. Ou dois DPS. Ou o que vai acontecer. Agora que eles vão mostrar... A ordem... Bacana. Talvez a Lili, talvez não, em terceiro. Um pouco depois. Mas eles devem ter alguma coisa. Eles tem um Tarkus. Eles ficaram preocupados com os tanques. Ok. Então a gente já vai ver que o time da direita... Vai ficar usando o ETC-S basicamente... Para empurrar todo mundo para longe. Então o ETC vai ficar o que? Ele fala assim... Não... Tipo, sai... Ele vai ficar dando... O importante do ETC agora é o W. Porque ele vai fazer... Sai do Joana. Sai da Leoric. Sai do Joana. Sai da Leoric. E o que vai acontecer? O Tychus vai ficar dando... Ele vai tentar matar a Joana e o Leoric. Tá? Basicamente é isso que vai acontecer. Se for o caso dele demorar... Mas acredito que ele devia estar tipo... Nota de Tab. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. Se for a gente pausa. Tá? Deixa eu ver se o som... Não, deixa assim. Vamos... Se for o caso a gente pausa. O outro cara caiu. Tem um bot em cada time. Um voltou. Um voltou. O outro voltou. Voltou também. Tá ótimo. Tá ótimo. Dois voltaram. Ah, que fair play. Tá. O time da direita... É pra tentar tretar no mid. Porque eles tem... CC. Eles tem tudo que é bom pra destruir no começo do jogo. O time da esquerda não quer. Porra, legal. Só que eles trocaram. Tá? O Merc foi pro top. E o resto foi pro bot. Eles quase fizeram o que seria, digamos, mais efetivo. Isso aqui vai funcionar se eles conseguirem fazer muita treta no bot pra todo mundo esquecer do top. Porque, querendo ou não, o Brighting meio que é bom contra o Merc, tá? É... Especialmente... Tá. É... Tá. Eu já falo do Double Soak aí. Você... Porque... Se você olhou os jogos que tiveram semana passada lá... O time profissional também faz Double Soak nesse mapa, tá? Eles se conseguem. Infelizmente, conseguem sim. Uma coisa é você perder creep. Outra coisa é você não conseguir. Eles... Eles... Você perde um ou dois... Um ou dois creeps aqui. Depois um aqui. Só que a questão é que você pressiona no bot. Tá? Funciona isso. É... Não é porque você faz os normais que dá. Tá. Mas agora parei de ler o chat na stream. Agora começou. O que a gente vai ter aqui? A gente não vai ter o de roubar mercenário. Tá? Da multi-speech. Da visão. E aí... Olha que legal. Eles trocaram. Como o Tychus, ele destrói o Merc ainda, desde 2004, né? Eles colocaram o Tychus no top. Agora vamos ver se o time da esquerda, eles vão falar... Gente, eu tô com uma dificuldade no top. Alguém pode ficar? Porque o Merc não quer isso aqui, ó. Não. O Merc não quer fazer isso. Ele não quer fazer isso. Tá? Só que o Shadowf usou o E pra sair. Isso. Você tem que esperar o E. O E pra voltar. Até aí tudo bem. O Merc tá tendo dificuldade. Até aí tá ótimo. Ok? Tá ótimo. Maravilha. O que que a gente vai ter aqui? O Leoric. Ele pegou. Ok. Trocaram. Vão fazer a troca. Legal. O pessoal tá se comunicando. Até aí tá tranquilo. Tá bem melhor. O Merc no mid é um problema. Porque ele recebe muita atenção. Ele não quer tanta atenção assim no começo do jogo. Só depois. E agora a gente vai ver o que eles vão fazer. Nessa. Nesses Shrines aqui. Tá? O que que esses três mocinhos vão fazer? Tá? Muito cedo. Vamos ver o que que vai rolar a troca. A gente pegou a Quest. Acho que ele tá querendo matar o Merc e pegar a Tech Speed. O Merc vai pegando o top. O Tarkt vai enchendo o saco. O Jonah vai pegar duas pessoas. Conseguiu pular no Leming. Causou. Vazou. Não tem problema nenhum. Usou o D pra não tomar dano. Mas tem que tomar cuidado pra não morrer depois. A Jonah vai pular em cima do menino. O Merc tá tentando pegar. O Genji pula mais uma vez em cima do ETC. Não vai matar. Porque um tequinho da Lily salvou ele. Até aí. Dois pro time da esquerda. E um pro time da direita. Então foi uma troca favorável pro time do Merc. O Merc pegou. A Quest da Slime aqui. Ok. Só que de novo o Tycho vai pra cá. Note como eles continuam correndo atrás do Merc com o Tycho. Então você vê que os times estão se comunicando. Eles estão falando assim. Oh. Vem pra cá. Vem pra cá. O Merc vai mais uma vez pro top. Tentando fazer a Quest dele. Só que ainda o Brightwing tá suave. Não é nem um problema. Só que eles querem pisar no Merc. Coitado. Ai meu Deus. O peixe vai morrer. Ai meu Deus. Não. O Merc morreu. O menino tá falando assim. Ah. Vou destacar minha Quest ali. Até aí. Tudo bem. Quest é suja. Faz o que você quiser. E aqui a gente vai ver. Olha a dificuldade pros membros. Olha a dificuldade. Dá até dó. Não dá até dó. Enquanto isso. O outro time. Meio que esqueceu dos Mercenários. Você entende? Ele esqueceu um pouco dos Mercenários. E é isso que vai acontecer. Tá. É isso que vai acontecer. O time da direita. Que precisava pegar o Mercenário um pouco mais fácil. Agora o Tycho vai pro bot. Acho que ele tá sentindo que eles querem matar. Opa. Você quer... Opa. Você quer pausar por quê? Vamos ver. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algo. Ok. Tá. O teclado dele bugou. Tá. Desde o Dota. Desde muito tempo atrás. O... PP pause. Please. Tá. A gente tá ali. A Dick fez isso com a Batonha. É. Tem muitas pessoas que fazem. Entendeu? Independente. Você não precisa ganhar o bot. Tá. A questão é se você tem... Mais wave clear que o time adversário. É basicamente por causa disso. Porque se você dá... Se você tem mais wave clear que o time adversário. E você chama atenção pro bot. É... Você pode liberar uma das pessoas aqui. Tá. É... Porque não é um mapa que você precise necessariamente pegar... Tudo aqui. Contanto que você domine o bot. O que seria dominar o bot? Você pega pelo menos o seu... Você não precisa pegar os dois Mercenários. Mas você pegando o seu... E você conseguindo levar ele até lá. Já é um sucesso. Tá. Porque a maioria dos Mercenários que você pega no começo do jogo... É... O pessoal pega e vaza. Tá. Você tem que pegar ele. E você tem que... Ele é tipo... Sabe quando sua avó vai pra padaria que você tem que ir junto? Basicamente isso. Você tem que ir pra lá. Entendeu? Você tem que ir junto com ela. Falando. Ah avó. Vamos pra lá. Então você tem que ir junto com ela até ela. Basicamente é isso. Enquanto isso a gente tem aqui. Vamos ver os talentos. O Slow. Eles pegaram o Movement Speed. Eles estão querendo pular em cima dos caras. Tá. Tem um Gage no seu time. Ok. Ok. Voltando. Então vamos voltar aqui. A gente vai dar resumo. Vamos ver. Eles estão seguindo os bichinhos aqui. A Joana já vai sentindo... Na pele o Tarkus. Tá. Por mais que o Tarkus não seja aquela coisa tipo... Nossa. Vamos pegar o Tarkus. Mas dói. Tá. É. O Minutinho tem que tocar até 4. Beleza. Chegou 1. Chegou 2. Ok. Ele pulou em cima de todo mundo ali. Como o Brightwing não tá ali. Ele vai meio que aproveitando pra dar dano a todo mundo. E o dano é agradável. Especialmente no Liminho. E agora a gente vai ver o tempo. O que o Murk vai fazer. O Murk vai ficar no top. O Murk vai descer. Se o Murk ficar no top. Eles vão ter que meio que aceitar. Que eles perdem o do Bot. O que não é um problema nenhum. Principalmente porque eles pegaram os dois primeiros. Se o Murk for descer. Aí eles tem que enrolar o suficiente pro Murk chegar. E lembrando que de preferência. Se for contestar. O Murk tem que colocar o ovo dele em algum lugar aqui. Tá. Que ele não pode esquecer que o ovo dele tá no top. Ele já usou o negócio. Ele vai explodir. Oh. Ele quase explodiu. E o Murk tem que tomar cuidado com o Liminho. Tá. Porque se ele morrer de bobeira. Ele dá o reset pro Liminho. Não conseguem chegar no Bot. Conseguem espalhar. Dá o Apecrimus Crips. Pula o Genji. Em cima de todo mundo. Acaba morrendo no ETC. O Murk quase morre pra resetar o Liminho. Mas não morreu. E. Morrer no ETC. O Brightwing vai falar assim. Bem. Foda-se no Bot. Eu vou ficar no top mesmo. Que se foda. Tá. A gente vai ver o Brightwing ali meio que ficando na mocosa. Eles vão tentando pegar os mercenários. Vão pegando 5 pessoas no Bot. O Murk não vai morrer. Pula o Genji em todo mundo. Vai dando um Reflect. Quase que a Lili morre. A Lili vai morrer. Não. A Lili muito louca. Se curando. Dando blind. Pula. Puxa a Dolph tentando matar a Joana. Mas ela dá blind pelo menos quando liga a minigun. O Murk vai chegando na frente. Só pra dar a bolha. Só pra falar. Eu sou o Pica. E ele vai tentar se matar pra chegar no top. É uma opção. Tá. Talvez não das melhores. Mas é uma opção. Vou toque o menino. Tá de boa no top. Perdeu um XP agradável. Mas eles pegaram mais por causa da morte. E por ter empurrado. Então até aí tudo bem. Opa. Alguém caiu. Não. Ele voltou já. Ele tá aqui. Tá aí. Dói né Leoric. Entendi. Só que você suga a vida. E volta o Leoric tá tranquilo. Tá. Tem uns negos caindo. Tem uns negos voltando. Hum. O que é isso? Um herói tem que ir. Tá. Bom. Tá todo mundo aí. Ele voltou pra dar aquela respirada. Ai meu Deus do céu. Legal que você já volta indo pra trás. Tipo. Ai meu Deus. Não sei o que tá acontecendo. Pode falar de você. First time aqui. Oi moço. Ô critibano. Deixa eu acabar esse jogo só. Tá. Porque eu tô tentando consertar pra fazer. Mas eu falo de minstado depois. Deixa eu voltar agora pro jogo. Porque eu já não sou muito bom de cabeça. Tá. Vamos ver o ultimate agora das pessoas. Especialmente do Merc. Porque o Merc. Se ele pegar o que prende uma pessoa. Ele podia travar até o Brightwing. Ia. Você é muito louco. Não. Ele pegou a marcha mesmo. Até aí. Tudo bem. O Brightwing tá um pouco de tempo no top. Eles vão esperar. O Ganji. O que que o Ganji tá parando aqui? Vai ter no stun ali. No mid. O que que vai acontecer? Um peixe em cima do urso. Mas tudo bem. Panda se alimenta de peixe. Tudo tranquilamente. Roubou a vida do Tak. O Tak. O Tak vai vazar. Acabou demorando. Perderam o do mid. No bot. Enquanto isso. Chegou o Brightwing. Pronto. Agora sim. Enquanto isso o Brightwing chegou. Vamos ver se agora eles conseguem fazer alguma coisa. Todo mundo nível 10. Todo mundo com teammate. Pula o Ganji. Vai tomar o Polimorph. Tomou o Polimorph. Na verdade o Krim. Tomou o Polimorph. A tumba em duas pessoas. O Vitor vai chegar. Vai tentar parar o Mark. Não. Não parou o Mark. O Lucius o Totem. Então salvou o Mark. Vem o robô. Vem a Liming. O Ganji vai morrer. Não. Ele vai vazar. Vem o robô. Vem magia. Vem tudo. O Mark vai morrer. Resetou a Liming. Não faz isso. Tem que tomar cuidado. Mais uma coisa. Mas todo mundo que sobrou. São as pessoas com mais HP. O time da direita só não tá tendo muita atenção. Nos templos. Eles esperaram. Pra pegar. O nível 10. Check. Até aí tudo bem. Porém. Eles não foram decisivos. Quando tinha que pegar o templo. Outra coisa. Porque o Brightwing não pegou o talento do nível 1. Do shield de redução. Ele não tinha o shield de novo no teamfight. Quando ele chegou. Ele deu o shield. Mas quando ele tinha que dar shield de novo. Ele não tinha. Porque ele optou pelo dano. Pelo range. E a redução do cooldown do Arcane Flare. Então. Na hora que o Brightwing chegar. Você tem que ir. Se você é o cara que foi a mira. Nesse caso. Nesse time. Porque lembrando que você tem a opção. De você empurrar. E você dividir o time. Independente se o Genji pula ou não. Tá. Pular um senador da Joana. Vou tentar fazer uma coisa. E esse é o problema. Estão defendendo os mercenários dele. Opa. Meteu um golaço ali com o ultimate. Acontece as vezes. Não vou falar nada. Já aconteceu. Enquanto isso. Olha o Genji pulando a Lili. Mas a Lili. Ele é profissional. E ele falou assim. A gente vê o fair play ali. Porque ele mandou. Ah. O Merc pulando em cima. É um peixe contra um dragão. É um peixe contra um dragão. Ele está dando um stack. Isso. Não dá stack. O Coringa é mestre do Merc. Ele manda mais um stack ali. Olha o peixe causando com o dragão. O peixe causando com o dragão. O peixe causando com o dragão. Está aí. Tranquilo. De novo. Dois no top. Nenhum dos times está nível 13. Então o time da direita pode sim avançar. Sem problema nenhum. Tá. Opa. O Merc usou o escudo um pouco cedo. O Tycho vai soltar a granada. Só achei que ele ia matar com o que. Mas ele optou por não. Então deixa de boa. E isso sim. Encruzilhado para o Merc é bom. Ele tem que ultar já já. Ele vai ter que ultar já já. Tá. Isso que eles tem que fazer. E para frente. O Brightfring vai pegar aqui. Só que tem que tomar cuidado com o Merc. Que vai cancelar esse pá. Aliminha que já está de boa. Olha o Murilo já de olho. Isso. O Tycho lutou. Meteu o X em cima. Meio que o Rolls menino. Mas tudo bem. Eles estão tentando batalhar. O Brightfring está pegando o Altar. Foi cancelado. O Mosh Pit em ninguém. Porque meio que cancelou. Meio que sozinho. O Lúcio está em todo mundo. Tá chegando o Merc nas costas. Vai chegar na Aliminha. Meteu o Peixe. Meteu a Slime. Morreu o Genji. O Tycho está matando. Está matando todo mundo. Resetou uma vez. O Mosh Pit cancelou na hora. Pegou de novo. Morreu na hora que resetou a Aliminha. Ela vai tentar matar o Niquejo. Não. Não conseguiu. O Merc está sentado. Deu cancelar todo mundo. Não. A Aliminha matou um. Deu. E matou duas vezes. Vai tentar pegar o único que sobrou. Não. Quase. A Granadinha matou. Pegaram nenhum Altar ainda. Mas acredito que eles vão conseguir pegar os dois. Só se o Merc conseguir ali. O Merc cancelou mais uma vez. Não precisa. Eles não precisavam cancelar. Porque agora a Joana talvez morra por causa disso. Vão tentar matar o Shadow. Não. Resetou. Na verdade a Aliminha deu do lado do outro canto. O Shadow está batendo. O Shadow está segurando. Matou mais um. Tem que tomar cuidado. O Bridefing não consegue fazer isso. Tomou uma marretada na cara. O Leming matou um. Não conseguiu ali. O Merc vai chegar de novo. O Gage pula em cima da Leming. Refletiu o ar. Às vezes o ar. O carbono vai. Entendeu? O Merc é um anfíbio. Fudeu. Não vai ser peixe. Vai ser o que? Um sapo. Peixe. Vamos. Sapeixe. Pode ser sapeixe? Tá. Sapeixe. O Frogfish está tankando o boss. Ele não sabe que ele dá porcentagem do HP. Ele dá cleave também. Ele está prendendo agora do jeito mais complicado. Mas tudo bem. Eles estão fazendo o boss. Quando não precisa. Lembra que a gente falou disso? Não precisa fazer o boss. Olha os mercenários no bot ali de graça. Olha o quanto tempo eles estão levando para fazer esse boss. Sendo que só ganha 4 pontos. Ok. Estão chegando. O outro foi para a base e voltou. Mas tudo bem. Porque o outro time meio que ignorou tudo o que acontecia. Eles estão falando. Não sei onde eles estão. A gente não vai sair. E ainda o ultimate do Merc fez muito efeito. Ele chegou pela diagonal por baixo. Isso que ele tem que fazer. Espera o Limit que soltou algumas magias. Atrapalha. E chega depois. O Merc está jogando bem zaço. O Gange só tem que tomar cuidado. Porque assim. O Gange pegou o X. E nessa circunstância. O Brad Wing no outro time. É bem bom. Por quê? Porque o Brad Wing. Ele não pode aparecer muito tempo para tomar o Polimorph. Então ele pula. Dá o X. Ele dá basicamente todo o dano que ele quer. E aí depois ele recebe o Polimorph. Tá. O Gange não é esse lugar que você quer ir. Tentou dar ou stunar o ETC. Não acertou. Só o Nique já vai curando. E agora eles vão fazer o que eles precisam. Dominar o bot. Em quatro pessoas. Perfeito. Já mete os dois healers. Apareceu o Murk. O Sapeixe. O Sapeixe morreu. Resetou. Vamos chamar ele de Sapeixe agora. Enquanto isso no top. O Brad Wing pegou o ultimate dele. O top para pegar o Mercenário. Acabou pulando o bot. O Gange vai sofrer um acidente de trabalho ali. Porque pulou em cima de uma pessoa que stun. Acabou não sobrevivendo. Vai o Sapeixe. Não. O Sapeixe sobreviu mais uma vez. E agora um problema. O outro time está conseguindo ter um controle de mapa um pouco melhor. Agora vão voltar nos mercenários. Porque é coisa que eles estavam fazendo aí no início. Tá. Lá vem o Sapeixe de novo. Com o seu peixe padrão. Enquanto isso. Pegaram os mercenários. Mas eles estão esquecendo que tem dois tempos aqui. O Murk usou a bolha. Está voltando andando. Está querendo cancelar. Para o Leoric pegar aqui o top. Vai trocar um por um. E no bote. O Lúcio vai tentar. Opa. Acertou o Mosh. O outro está ignorando. A Liming simplesmente ignorou o bote. Tem um Lúcio parado. Para pegar. Mas tudo bem. Pegou o altar. Oito pontos para a esquerda. Oito pontos no corda esquerda. E quatro pontos no corda da direita. Até aí tudo bem. Tem problema. Mas é um pouco estranho. Olha que bonito. Tem um Lúcio ali. Ah não. Só dançando aí. O Lúcio tipo. Olha essa dança. Muito louca. Sente só. Mas. Tudo bem. Pegou o altar. Está de boa. Só que tem que lembrar. Que eles não tem ultimate agora. Agora o Sapeixe. Então vai ficar no bote. Agora eu vou lembrar. Deixar mais de Sapeixe. Para sempre agora. Enquanto o Bretinho. Vai pegando o nível 16. No top. Quase que o Gain já acerta. Talvez ele ult. Não. Ele vai pular na Lili. Vai salvar um. Quase matou uma pessoa. Com o Cross Strike. E ele vai conseguir. Opa. Ele não conseguiu escapar. E é isso que ele tem que tomar cuidado. Quando ele vê o negócio do. Do Bretwing. Ele já tinha que ter vazado antes. Ele não vazou. Ele pulou no meio do time adversário. Foi empurrado. E morreu. E aí de brinde. Morreu o Merc também. Porque né. Resultou um. Vai o próximo. É só isso que o Gain tem que tomar cuidado. Ele tem que evitar. Essas circunstâncias. De batalha de 5x5. Quando o Bretwing chegar. Você já tem que ter ido embora. Tem que tomar muito cuidado nessa hora. Enquanto isso. De novo. O time vermelho. O time dos lindos. Vai dominando o bot. O Tycho está. Metralhando a Joana. Até aí não deu muito dano. Opa. Soltou o Qzinho na Joana. Já deu uma nabada. Vai. Ele minga. Acerta duas pessoas. Pulou mais uma vez. Desintegrate. Não. Só foi para dar aquela cosquinha. Mas aí. Tudo bem. Vão tentar. Escoltar os mercenários dele. E o templo apareceu aqui no. Midbot. Não vamos chamar de mid. Mais uma vez. O Tycho vai dando o que? Pegando quase todo mundo. Mas o Luxo chegou no nível 16. Ele cura tipo 15. No nível ao mesmo tempo. Só não essa bolada que vocês tomaram na cara. Mas é bom. Bolada na cara. As vezes acontece. Enquanto isso. O Coringa vai no top. Enchendo o saco do Bradfingo mais uma vez. Mas. Chegou o momento do jogo. Que ele precisa descer. Tá. Ou ele se mata na torre. Não. Eu achei que ele ia se matar. Porque ele fez isso da última vez. Não. Ele vai andando mesmo. Enquanto isso. O Tycho lutou. E agora ele vai causar. Sempre só. Usou uma vez. Pegou duas pessoas. Tomou o Ash Pit. O Luxo entrou. Não. Luxo. Conseguiu salvar uma vez. Estanda a Joana em cima do Ultimate. Agora vai o Gain de Cross Strike em cima da Lili. Conseguiu dar um dano agradável. Mesmo assim tomou o Polimorfe. Depois do Emerald Wint. Que morreu. O Merck soltou no Ultimate. Soltou vários peixes ali. A Lining vai tomar uma Nabada. Mais um. Talvez ele consiga matar. Não. A Joana vai dar o D. Mais um Intume em duas pessoas. Matou o Shadowf. Só sobrou a Lili. Corre Lili. Meu Deus do céu. Não é aí que você quer ficar. Lili. Meu Deus do céu. O Luxo. Batalha de Healer. Olha isso que é gostoso. E o Merck. Você vê que ele está fazendo a diferença. Ele está esperando para lutar. O que é muito bacana. O Merck realmente. Ele fez um efeito que talvez. O outro time não estivesse esperando. Esse é o fator X. Tá. Se o meu tio estivesse aqui. Ele falava. Ricardo fator 6. Tá bom. Fator 6. Tanto faz. Mas a questão é. Quando você tem um personagem. Que você não domina. Ou você não está acostumado a jogar. Às vezes. Ele é o que faz a diferença. Como a gente viu o Asmodo na outra. Certo. E o Merck. No final desses teamfights. Depois que o Genji. Já deu todo o dano que ele deu. Porque o Genji. Está dando bastante dano. Aí vem o Merck. E fala assim. Pera aí. Deixa eu dar uma resetada aqui. Tá. Lembrando que tudo isso. Com o Lúcio caindo no Moshe. Na dancinha do ETC. Mesmo o Lúcio caindo no Moshe Pit. Ainda deu certo para assistir para o time deles. A gente vai ver quantos stacks ele tem. Ele já completou aqui a quest. Basicamente todo mundo completou a quest. Menos o Tycho. Que falta o que ainda? Três. Três ainda pessoas. O time da direita está sentindo um pouco de pressão. Porque se eles pegarem o boss. Eles vão perder o jogo. Então eles falaram. Melhor a gente fazer o boss do que eles fazerem. Só que eles estão sem o Moshe aqui. O Moshe ainda falta vim quinze segundos. Mas tudo bem. Está indo certo. O Shadoff está chegando do lado do Moshe. Foda. Eu estou aqui. Eu sou mais pique do que vocês. Só que o Brightwing consegue empurrar todo mundo para fora. E é isso que ele vai fazer. Emerald Wind ir em todo mundo. O Gage vai dar muito dano. E aí o menino vai cair. O ETC. Olha o bot. Não vou conseguir passar agora. Porque senão vai ser jato para o outro time. O ETC bot vai correndo. O ETC bot vai correndo. O ETC bot infelizmente caiu. O Gage vai resetar uma vez. Puxou ali. Deu stun em todo mundo. Vai conseguir sair o Kalimuster. Não entumbi em uma pessoa. E acabou pegando aquela pessoa. O Brightwing. Sobrou o Shadoff. O Shadoff é um robô. O Shadoff vai tentar matar alguma pessoa para chegar. Resetar inimigo. Todo mundo morrendo. Mas ninguém. Ai. Quase uma pessoa morreu. Mas ela tentou matar o Coringa com o E. Mas infelizmente não deu certo. Não deu certo. Olha o Coringa só aparecendo. Fala assim. Nossa eu sou pica. Só que assim. O cara está resetando. Vai Shadoff. Tenta chegar. O Shadoff está tentando. Granada na cara. Cancelou. Errou a mãozinha. Soltou o quê? Pegaram ali. A Liming vai chegar. Vai a Liming. Tenta chegar. O Shadoff conseguiu parar. Só que mesmo assim a Liming morreu. Lá vai Gabriel. Lá vai o Murk. Murk o terror. O Sapeixe. O Amfíbio. E vai. Pulou mais uma vez. Muito bom. Tá. Você vê que o time da Esqu... A gente viu o último pick. Lembra que a gente viu? Que a gente estava falando do último pick. Que podia ser uma coisa que tipo... Diferente. Entendeu? E essa coisa diferente foi o que fez o que aconteceu. Basicamente foi isso. O Murk... O Genji pegou o ultimate correto. Com todo respeito. Ele tinha que... O Genji fez tudo o que ele podia. Talvez. Com um pouco mais de cautela. Para esperar o Polymorph. Porque lembrando que se o outro time não deu o Polymorph. É... Ele não vai. Ele não vai soltar. Porque ele está esperando o Genji. Ele está esperando o Genji. Então... E aí você acaba liberando o resto do seu time. Especialmente o Leoric, Joana. Especialmente o Murk e o Lúcio. É... Então só isso que o Genji tem que tomar cuidado. Mas... Se o Genji foi... E ele acertou duas a três pessoas com o ultimate dele que é o X. Ou seja, todo o burst que ele precisava dar. Ele já deu. Até aí... É um ponto positivo. Ok? E aí a gente vê que o Murk... Deu um dano super agradável. E mesmo que o outro time tenha dado bastante dano. E por que isso? Porque a gente tem duas pessoas... Que estavam batendo em tanques. Porque eles tinham duas pessoas. Tá? Mas mesmo assim não foi o suficiente. Tá? Duas coisas bacanas. Duas coisas bacanas. Então o que a gente vai ver aqui? Então o que a gente tem que ver de bacana? Primeira coisa. O Leoric não morreu várias vezes. É a primeira coisa que tem que ver. O Leoric não morreu várias vezes. Isso é muito, muito importante. Porque se o Leoric morre muitas vezes... Dá XP. Ele não morreu. No bot... A opção deles do começo do jogo... A distribuição do time da esquerda foi muito bacana. Eles deixaram o Murk no top. Tá? A única coisa foi a troca. Talvez... É... É... A troca desse negócio, né? É... Optaram pelo... O Murk no top e não o Leoric contra o Brightwing. Mas tudo bem. É uma opção. Uma coisa só que o time... Da esquerda... É... Pecou. Foi o Genji. Tem que tomar cuidado. Vocês tem que tomar cuidado com... Vocês perderam o altar. Não batalha. Teve uma batalha que vocês morreram duas a três pessoas. Mais do que o necessário. Tá? Mais do que o necessário. Não precisa. É... Você morreu. Deixa o altar passar. Foda-se. Sai e vai fazer outra coisa. É... O time da direita. O time da direita... Tinha que responder... Na medida. O que? Então... O Brightwing no top. O que que aconteceu? Como você não pegou a resolução do... No... No... No level 1. Do seu Z. Você não conseguia dar duas vezes o Z no teamfight. Tá? Quando você pulou no ETC no bot. Você tinha... Você deu o Z. Tá? E... Aí depois começou... Depois que... Depois que começou o teamfight. Você não tinha o Z demais. Então nesse caso. Você fala assim. Gente. Eu tenho o Shield. Na hora que eu der o Shield. A gente tem que começar. Vocês esperavam o teamfight. Vocês não podiam esperar. Vocês tinham que... Ir... Pro teamfight. Ok? Vocês tinham... Vocês não podiam esperar acontecer. Vocês tinham que fazer acontecer. Vamos... Vamos... Vamos falar desse jeito. Vamos... 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 Vamos...